A presença da Seleção Brasileira em Curitiba tem gerado um movimento diferente aqui na cidade, que vai muito além dos bloqueios de trânsito. Os fãs de futebol têm feito de tudo para ver de pertinho os jogadores como Vini Júnior, Bruno Guimarães, Hendrick e todo o elenco. Tem gente que até se hospedou no mesmo hotel da equipe ali para ficar bem pertinho então dos ídolos. Outros ficam em frente esperando por um aceno. Os mais fortudos conseguem um autógrafo ou então uma foto. A gente vai conferir, olha só. O Luiz Aurélio e a Maria Beatriz são tão fãs de futebol que, apesar de morarem em Curitiba, vão passar uma noite neste hotel no centro da cidade. Tudo para ficar mais perto dos ídolos da Seleção Brasileira, que também estão hospedados aqui. Faz 10, 12 anos que eles nunca não vieram para Curitiba, né? Então vai saber quando que eles vão voltar de novo. Tem que aproveitar a chance, né? Consegui um autógrafo do Bruno Guimarães, foto com ele, com o Vini. Mas eu estou mais aqui pelo vento, na verdade, que a gente torce para o Atlético, né? Tanta empolgação tem motivo. Afinal, o último jogo da Seleção na capital foi em 2003. Na época, a Júlia nem tinha nascido. Não vou conseguir ir no jogo, porque na hora que eu entrei já tinha esgotado todos os ingressos, quase. Mas vou dar um jeito de assistir com uma galera aí, que é o jeito, né? Os amigos é muito mais legal que no estádio, às vezes. Os 23 convocados para o jogo contra o Equador pela sétima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo já estão em Curitiba. Eles se preparam para a partida no CT do Caju, o centro de treinamento do Atlético Paranaense. O Pedro veio com a irmã tentar um autógrafo do ídolo, Vinícius Júnior. Eu gosto bastante dele também, né? Eu acho um jogador com muito futebol. Eu acho que na Seleção, atualmente, é um jogador favorito. O Lourenço também é super fã do Vinícius Júnior. Por isso, ele e a mãe estão na frente do hotel desde cedo. A gente conseguiu o autógrafo do Tafarel. O Tafarel chegou junto com o Alisson. Depois chegou o Vinícius, o Lourenço também conseguiu o autógrafo. Então, foi bem legal. Deu para ver todo mundo. Fala para mim, quanto que vai ficar o jogo na sexta-feira? 2 a 0. Para o Brasil? Sim. Quem vai fazer o gol? Vini Júnior e Henrique. O jogo contra o Equador será aqui no Couto Pereira e os ingressos já estão esgotados. De acordo com a CBF, somente nas duas primeiras horas de comercialização, mais de 20 mil bilhetes foram adquiridos. E para a partida desta sexta-feira, às 10 da noite, haverá mudança no trânsito na região e reforço da segurança no entorno do estádio, no Alto da Glória. A seleção brasileira vem de três derrotas nas eliminatórias e ocupa a sexta colocação. Mesmo assim, os torcedores estão otimistas. Tem a expectativa que o Brasil ganhe, né? Do Equador está precisando fazer pontos. Está em sexta colocada nas eliminatórias. 3 a 0, né? Lucas Moura vai marcar, viu? Está otimista, então? Com certeza. Está precisando ganhar? Estamos precisando. Mas, né? Mostrar um bom desempenho, que na última Copa não deu bom, mas em 2026 vai vir. O Neymar vai trazer o Hexa. Isso aí está escrito.